Bom, esse é o V-Gate 890, acabei de ligar ele no carro, ele está conectado na porta USB, na porta OBD e eu já estou com a chave ligada. Nesse momento eu estou numa Space Fox 2014, motor 1.4, então vamos ver aqui, liguei, ele fica esperando eu apertar o ROM, que é para a parte inicial, eu já configurei ele para o idioma português, então diagnóstico, yes, de forma automática, yes. Aqui ele procura o protocolo, já achou, eu dou yes, read DTC, ler, aqui ele já não está mais em português, já é em inglês, mas continua fazendo a leitura, então vamos ler os códigos de falha, ler todos os códigos de falha, o código de falha armazenado e o código de falha pendente, então armazenado, yes. No emission related, não tem código de falha, read DTC, todos os DTCs, que ele lê os dois, não tem nenhum. E, clear, limpar os códigos de falha, se houvesse necessidade, data stream, que é o em tempo real, data stream, completo data stream, eu posso customizar, a opção 2, e as unidades de medidas, que é, no caso, polegadas e centímetros, ou seja, sistema métrico e sistema real, que chama. Então, completo, os dados completos. Então, o motor está desligado, a chave está ligada, vou funcionar o carro. Opa, quase caiu aqui, funcionei. Tá, aí ele me dá, ó, carga, temperatura do SCT, enguine, colante, a temperatura da água, né, 65 graus. Aí vamos, ó, shift 100, shift 3, aí tem os códigos, né, isso aqui no manual dele tem os códigos. Ó, RPM, né, vou ver se eu pego aqui, ele e o painel, ó, ele, vou tentar botar assim, né, ó, ele e o painel. Acelerando, velocidade, né, IAT, TP, né, TP é trot position, né, que é o pedal acelerador, ó, 3,5, ó, de aceleração. Vou enfiar o pé até o fundo, ó, deu quase 100% de aceleração, ó, né. Aí podemos, baixando aqui, tem mais informações, ó, RPM, VSS, fica a velocidade, spark plug, né, que é o grau de avanço, né, IAT, é, temperatura do ar, né, 47 graus centígrados, trot position, é, OS, ó, esse é a som do lambda, O, S, é, O2, SB1, S1, esse primeiro item aí, ó, do, 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 do scanner, é a som do lambda. Você pode, pode ver que ela varia de, de zero até quase 1, ó, 0,6, 0,8, bem rápido, né. Aí, ó, som do lambda é banco 2, ó, esse carro tem duas som do lambda, então a segunda varia menos, Por quê? A segunda tem, depende da, da primeira, é, ver se o catalisador tá ou não com problema. Então, se a segunda estivesse variando muito, era um problema, mas a primeira tem que variar muito, a segunda já não. Aí tem várias outras informações, ó, distância, é, esse mil, mil distância aqui, ó, 0KM, é, se caso ele dê algum problema, Ele diz quando que acendeu a luz, né, ou seja, se o cara tá numa viagem e continuou rodando, ele acende a luz com mil quilômetros. Né, DTC, mil, off, a luz está apagada, né, a luz de, de injeção, né, e realmente está apagada. Né, a luzinha que tá acesa ali é do freio de mão, né, então vamos ver. Ó, freio de mão, baixei, né, apagou a luz. Tá, tá, é, o que mais? Fluel, é, aí já, já são outras informações. Essas informações aqui, esse, essas abreviaturas aqui, tudo tem no manual. Tá, então vamos voltar aqui. O IDTC, a operação, será encerrada, teste, yes, yes, ok, encerrar. Novo, voltar. O IDTC pesquisa. O IDTC pesquisa, é, pelo número, pelo código de falha, eu vejo qual é a informação que ele tá me trazendo, né. Por exemplo, o P, P, aí, vamos ver aqui, ó, Volkswagen, eu acho que é mais fácil, pelo, aqui, ó, Volkswagen, que eu tô no Space Fox, né, Volkswagen, P01, né, controle regulador do volume de combustível, circuito aberto, né, aí que ele vai dando, aqui é possível pesquisar o código, né, ó, P, C, U, carroceria, B, não, é, U é, o de próprio fabricante, B, carroceria, C, eu não tô bem lembrado, cara, não lembro. Aí tem várias outras informações, eu vou voltar aqui, ó, no, home. Configurações, que é as configurações do aparelho, né, preferência, ajuste de contraste, unidade de medida, autoteste, linguagem, né, tudo isso aqui é só faz uma vez. Informações do aparelho e atualização do aparelho, beleza? Aí, passa esse vídeo aí pra galera aí, pra quem quiser esse aparelhozinho, e daqui a pouco eu te passo o preço, beleza? Um abraço.